Pessoal, aí está, 275 milhões de reais. Quem achou que esse jogo da Mega Sena foi manipulado? Quem achou, está pensando comigo que esse jogo da Mega Sena, esse resultado que aconteceu aí de um jogador da internet ter levado sozinho, 275 milhões de reais, não teve nenhuma trapaça. Bem, pessoal, quem controla os jogos da Mega Sena é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é do governo. Quem está acima da Caixa Econômica Federal são os políticos. Tem político que rouba da educação, da saúde, da segurança, desviam de eles. Vocês acham que eles não iriam desviar dinheiro de jogo? Jogo, pessoal. Então, muitas pessoas que, às vezes, saem das suas casas, pegam filas, ficam horas e horas nas filas, no Brasil todo, para jogar na Mega Sena, para ficar milionário. Um jogador, um ganhador só ganhou 275 milhões de reais. Aí eu te pergunto, e aí, pessoal, quem é esse internauta? Quem é esse internauta que levou essa bolada toda?